Oi mãe, a gente tá indo lá conhecer, quer dizer, na verdade eu, né? O Felipe tá me levando lá pra conhecer aonde ele morava, a última casa. A gente tá na Pensilvânia, né amor? É. A gente tá na Pensilvânia, ele vai lá me mostrar a casa que ele morou. Cara, tá quente, mas o dia tá bom. Hoje é dia 17 de junho, hoje é dia dos pais aqui, 2012. A minha sogra e meu sogro tão lá atrás. A gente tá indo junto. Beijo, até depois. Tchau. Tchau. Tchau.